Finalmente um videozinho aqui em cima, cê taroido, que isso, e te maria, endoidou, e aí galera, tudo bem com vocês? Eu tô bem graças a Deus, espero que todos estejam bem aí galera, sejam bem-vindos para mais um videozinho galera, com novidade aqui em cima, trouxe uns Oscar top, o vídeo de hoje é respeito de Oscar Trouxe uns monstros galera, meu Cristo, vamos correr que eu trouxe os bichinhos, não faz 20 minutos que eu vim, que eu peguei eles no aquário do nosso amigo Vinícius, Vinícius um abraço Galera, vamos soltar os bichos aqui, o tronco tá soltando melanina, tá soltando não sei o que, aí tá deixando a água meio amarelinha, mas os bichinhos tão bem pessoal, tão bem, graças a Deus Ah, aqui tem os pequenos, eu vou mostrar as novidades pessoal, as coisas lindas que chegaram, aguenta aí, aqui é os pequenininhos que eu dou cor galera, ó, narração que eu falo para vocês, ó Colors, colors, colors para os bichinhos, toda semana vai pegando cor galera, vocês não acreditam, é bom demais Os bichinhos tão aí ó, tão ficando top, um valor bem acessível, e vamos lá galera, meu Deus, meu Deus, acendeu a luz agora, será que eles vão querer comer uma Colors? Será? Será que a água tá ruim? Ixi, estucunaré precisa de filé, estucunarézinha amarela que é berry Vamos lá galera, que eu tenho que mostrar para vocês as novidades, ó o vermelhão galera, ó o vermelhão que top Vai chegar uns bitela aí compadre, você fique de boa, ih, tocando música, não vamos ser monetizados desse jeito, que bagunça Vocês me atrapalham no vídeo, ó, que isso? Que isso? Vou começar com a cereja do bolo, que vocês já estão vendo uma coisa laranja aqui, ó, cenoura Uma coisa cenoura galera, já vou pegar até o pinico aqui que eu trouxe Galera do céu, aqui é a cereja do bolo pessoal, cê tá doido A ração vai, vai fazer milagre com esse peixe Queria só abrir o saco, né? Só abrir o saco, ué Aí pessoal, vamos liberar ele na caixa, que esse é o peixe top Top demais, vamos aproveitar que parou a música Essa música, essa barulhera, vai atrapalhar nosso visual Nosso visual, galera do céu Cê tá maluco, bicho O bichinho teve que dar ração pra mim pegar ele com o aparelho a 3 metros Nossa, vai ficar chique aqui, hein, bichão Olha isso, galera Donhada nisso, pessoal Olha isso, galera Calma, bicho Calma, bicho Calma, bicho Olha isso, galera Que pintura de peixe, moço Que pintura de peixe Cê tá louco, cara Tô impressionado Que peixe lindo, galera do céu É, a ração vai acabar de fechar esse risquinho na cabeça Nossa, ele tá bem, bem cenoura, moço A nadadeira é meio vermelhinha de um lado Olha isso, galera Que peixe mais lindo, cara Vamos pôr ele na vida? Esse é um Oscar Rubi, galera É full já, porque ali já tá pegando a cor na testa É full Cê tá doido É como eu trouxe a água agora do nosso amigo Vinícius Essa água dele é boa, que eu conheço já há tempos Vou ganhar um pouquinho de água citrada Dá um pouquinho com cocô, que ele dá uma vomitada no saco Mas Vamos ver É, a nossa não tá gelada, não Tá gelada, não Vai pra vida Vai pra vida, bichão Cê tá doido, bicho Tá maluco Vamos soltar o outro grandão aqui já, galera Vou mostrar o outro pra vocês Vou mostrar o outro pra vocês Vou soltar ele ali dentro, galera Vou soltar ele agora Vou soltar ele agora Vai pra vida, bichão Não pula não, não pula não Calma aí, que eu sei que é terrível essas movimentações com vocês Mas é Nossa, esse é bitelo, galera Nossa Eu vou ter que pegar pra vocês ver, ué Ele não vai deixar, ué Ele é adulto Ele é adulto, galera Eita, bicho bruto Deixa eu mostrar pra vocês, moço Nossa Vou ter que pegar um pouquinho de água boa aqui, ó Estão esvaziada Tá estressando, bicho É que eu não tenho onde jogar Eu quero fazer o vídeo rápido, galera Nossa Tem um bronze ali, galera do céu Vocês precisam ver Mas aqui, aqui é o máximo Aqui é o máximo Ele não vai ficar quietinho Ele não vai deixar Fazer um carinho nele igual o Rubi O Fu É, com esse aqui já é Fu Já, com certeza Aí, galera Olha isso, galera Olha isso, galera Eita, bicho bruto Doido Seu louco Seu louco Ó, esse aqui tá bonzinho, ó Esse tá bonzinho Olha isso, galera Olha isso, galera Você tá doido, bicho As máquinas Eita Calma, calma Calma, não vou judiar, não Que que é isso, bicho Que que é isso Senhor Que coisa mais linda, bicho Tá maluco, bicho Calma aí que vocês já vão subir, garotos Vou dar uma Aqui a A nossa Bactérias vão dar conta da água É bom que dá um pouquinho de amônia pra elas também É que eu trouxe rápido o peixe Por isso que eu tô com a água lá, galera E eu conheço os peixes de onde veio Nosso amigo lá Será que eu vou conseguir pegar na mão Essa preciosidade de subir, galera? Vamos tentar? Vamos tentar Fazer uma arte aqui, pessoal Nossa Que peixe lindo, bicho Ele não vai deixar assim Ele não vai Eu não vou pegar com a rede, não Que vai machucá-lo Aê Aê, galera Aê Morou tudo, grito Morou tudo, vidro Mas não pus a mão na mucosa dele Foi pra vida Foi pra vida Foi pra vida, bruto Bruto Lurou tudo vidro Que isso Carro e imagem Como que eu vou limpar agora? Cadê o pano? Aqui não tem pano, não É uma bagunça aqui, galera O brancão foi pra vida Brancão foi pra vida Agora falta outro Agora é o cenoura Você tá louco Esse cenoura aqui Eu tenho que subir ele com todo o cuidado do mundo, galera Com todo o cuidado do mundo Ai, glória Glória Vai, garoto Desfila Desfila, meu filho Tá na sua casa nova Queria um pano, velho Queria um pano, velho Tá na carcinha ali da minha mãe Vou limpar o grito Puxa vida Puxa vida Não tem um pano aqui pra não limpar esse vidro Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que isso Embaçou Foi tudo agora Que isso Você tá doido Ah, não vai ficar assim não Que isso A gente queria limpar esse trem Não tem um pedaio de papel aqui não Caramba Mas vamos que vamos Eu ia tirar a camiseta e enxugar esse vidro Que isso Que isso Você tá doido Ah, porque o quê Pois eu ponho ela de gordo Sou meio doido Vai deixar nossos peixe lindos Tá doido Pronto, galera Tá resolvido Sinto muito Peixeira é isso, galera Vamos pegar o próximo, pessoal Vamos pegar o próximo Tudo resolvido Nem molhou a camiseta Só desembaçou o vidro Sou meio doido mesmo, galera Bora Eu tô querendo um pouquinho dessa água aqui, sabe Água ciclada Ai, ai Vamos molhar o vidro de novo, hein, Nácio Que isso Que isso Que isso Vamos lá Vamos lá Rubizão Isso aqui é gigante, galera Isso aqui é um monstro É um monstro Eita cenoura Fica de boa aí, cumpadi Não brinca, não A água não tá gelada O pH tá ácido Tem pirarada escondida atrás do tronco Vamos lá Vamos lá Que vai dar bom Estão meio calminho Fique de boa Agora vai vir um Vai vir um monstrão, galera Isso aqui dá até medo de pegar Olha o tamanho desse Oscar Cê tá doido, bicho Olha o tamanho disso, galera Olha Ó Tem uns 30 E é bem marcado, tá, pessoal Muito top mesmo Muito top mesmo Ixi, ele tá bem fortinho, viu Ele tá bem fortinho Ele é grande Ele é adulto Ele é adulto Olha isso, galera Olha aqui, Oscar, pessoal Olha isso, galera Dá uma unha Duas mãos cheias Olha, pessoal Nossa, que pesado, bicho Cê tá doido É gigantesco, cara Cê tá maluco Cê tá doido, Inácio Já chegou um fu ali Nossa, esse é grandão, hein Que Oscar grande, meu Deus do céu Que isso, mano Que máquina Que máquina Que delícia de peixe, moço Pesado Nossa, como ele é grande Formoso, bonito Olha que peixe gigante, moço Cê tá doido Caraca, velho Ele é gigantesco, moço Olha Olha isso Olha isso, galera Que pesado Caraca, velho Caramba Aí, a formosura Eita, nóis Cê tá doido Que chique, bicho Esse eu não vou pôr a mão nele, não Galera Esse eu não vou pôr a mão nele, não Ele vai ter que ir direto Direto pra água Assim, ó Aí, ó Mergulhou no lago Ness Olha o tamanho da jaca, bicho Cê é doido, Inácio Cê é GG gigante, pai Que isso É o máximo de tamanho Isso aí, rapaz Tamanho da perfeição Cara do céu Cê tá doido, galera Eita, bicho bruto Olha o nosso Aqui, galera Tem um que é ceguinho Veio de pequeno Do cliente Que eu vendi pra ele Pequeninho Aí ele perdeu o olho Voltou pra nós, pessoal Ele não tem o olho Mas ele não deixa de ser lindo E os osquinhos aqui, galera Que top, cara Que show Vamos deixar eles acostumarem Agora, né Olha o véu Que bonitinho, galera O véuzinho Que top Que top Cê tá doido Tá maluco Fazer um videozinho Rápido, galera Olha como tá vermelho Aquele, pessoal Nossa senhora Aumentar a pressão Nessa bomba aí, ué Olha lá O semi Quase full, galera Vai fechar a narração Coisa linda Cê tá doido Cê tá doido, bicho Ele tá quietinho Lá embaixo Espero que fique bem, pessoal Esse aqui Ele tá encarando Aquele, viu, galera Tô de olho Pensa que eu sou besta Tá pensando que eu sou besta Deixa ele Deixa ele Mas eu fico impressionado Que os peixes, galera É top demais Olha aquele ali Como ele é grande, galera Ele é gigantesco, pai Cê tá doido Acho que o fuzinho ali Não gostou muito da Da nossa água, não, aí Né Tá estranhando um pouco Tá estranhando um pouco É que eu tenho que postar, pessoal Vou ter que postar Mas tá aí, galera Que show Que show, pessoal É top demais, né Aqui eu tô deixando Pra pôr uns Oscar top aí E os pequenininhos também Que vão ficar vermelhinhos E é isso, pessoal O videozinho de hoje Vou mostrar pra vocês Que eu gosto muito de Oscar E tô montando A fauninha de Oscar Aqui, hein, pessoal Ó Que esse aqui É vermelho É que o celular não A câmera não mostra Tanta cor, sabe Mas Olha que tiger, pessoal Penda que chega E já vai embora Mas pelo menos A gente tem Uns bichos desse Olha isso, galera Que show Olha os aroninhos nossos Eita, bruto Top, galera Vou deixar o bichinho ali Top Espero que todos Fiquem bem Tamo junto Tamo junto, pessoal Obrigado aí Por mais um videozinho Mostrar pra vocês aí Que a gente tem Os Oscar top também Deus abençoe a todos aí, galera Obrigado por me acompanhar Como sempre Tamo junto, meus amigos Até o próximo vídeo aí Um ótimo Fim de domingo aí Abençoado E até o próximo vídeo, galera Fui 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 Fui